Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, são 5 horas da manhã, tô indo pro trabalho Ah, queria gravar um videozinho de rotina de emagrecer, tá bom? Trabalhando, que é possível Com muito esforço, mas é possível, tá bom? Então, vamos lá, eu acordei, né, não comi nada Vou levar, tô levando a barrinha proteica pro trabalho, porque eu não posso levar coisa líquida E chega lá eu tomo cappuccino, um pouquinho de leite, né, cappuccino, assim, não tem problema nenhum O importante é o equilíbrio, então vamos, depois eu vou mostrando pra vocês um pedacinho do dia Então gente, eu mostrei pra vocês que eu almocei e coloquei a foto aí, escrevi o que eu comi, né, espinafre e orzo Que eu não sei o que falar, acho que é cevada E agora eu vou fazer um estoque aqui, estocar, ajustando E mais uma hora e meia a gente termina e depois eu vou pra academia Oi povo, terminei o trabalho e estou indo para a academia Se eu conseguir, eu gravo pra vocês, tá bom? E agora eu vou fazer um estoque Então gente, terminei o treino, tô morta, cansada, tá muito calor Pra casa tomar banho, depois eu tenho as coisas pra fazer, eu tinha que fazer um lanche também E eu mostro pra vocês, tá? A gente se vê depois Pronto povo, tomei banho, vesti esse vestidinho aqui porque tá muito quente E agora a gente vai dar uma saidinha Vou ver se o seu lanche é alguma coisa primeiro e mostro pra vocês, tá bom? Estamos aqui no bar, no supermercado, pegar uma espremita Então povo, fui na casa da minha mãe visitar ela E agora a gente tá aqui no supermercado pra ir comprar algumas coisas que tá faltando A janta pronta, porque eu tô com preguiça de cozinhar, cansada, acordei quatro e meia da manhã E agora eu pedi, acho que ela pegou dois sucos de laranja natural espremido na hora Com gelo, que tá calor demais E nada E é isso, treinei, né? Comi saudável, vou jantar saudável Não tem mais nada pra mostrar isso Olha gente, que delícia Gente, isso aqui é meu jantar, o cuscuz com essa carninha Um pedacinho de pão com azeitona Bom gente, então é isso, eu vou finalizar o vídeo Já tô aqui na cama pra dormir porque eu tô fazendo o tom de manhã, né? Então assim, eu tenho que acordar quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã eu saio de casa pra ir trabalhar Aí eu saio do trabalho duas da tarde, igual vocês viram Vou diretamente pra academia, treino Aí umas três e meia, três e quarenta, eu chego em casa, tomo banho Daí que eu faço a proteína, tomo E depois, se tiver que fazer alguma coisa eu faço Senão eu fico em casa assistindo alguma coisa Mas dificilmente eu fico sentada no sofá Sempre tem coisa pra fazer Então essa aqui é a minha rotina de dieta Quando eu faço esse turno da manhã E quando eu faço o turno da tarde já mostrei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vai ficar um vídeo curto Mas pelo menos atualizo o canal E no final de semana eu gravo pra vocês vlog Do meu dia Que eu não vou estar trabalhando Enfim, é isso Eu vou estar trabalhando 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 Tchau, tchau.